Sim! Senhoras e senhores, pergunto aqui um presente pra vocês agora, a banda Remember the King Sim Ok, né? Ok Aqui Bira lá, né? Na guitar, abaz, meu Deus, meu Deus Enso, o Enchi Vai pra vocês, senhoras e senhores Yeah Yes, né? Na guitar, abaz, meu Deus Alright, né? Aqui na bateria Esta feira Grande irmão Maurício Garcia Aplausos 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 Fiesta, velho! Garbiches, velho! Bicep pro Brasil! Rostrosa! 10 apresentações do teclado The Morris Bridge Esse rapazinho aqui com o cara do Silvio Santo É o meu grande irmão Jair Guilherme Estrada Meu assistente de palco Poder na carrala Virgem o carro do Alvinho Pedro A salão de vocês Queria também um grande aplauso Para todos os meus amigos Domingos Cunha O grande irmão